Vlog indo na festa de aniversário da Manu Pena No vídeo de hoje eu vou fazer um arrume-se comigo Mostrar todos os bastidores da festa de aniversário Inclusive eu tô aqui gente gravando um vídeo agora De transição pra festa de aniversário Inclusive elas já saíram juntos pra festa Na verdade elas foram um pouco antes pra organizar as coisas Então elas não estão mais aqui na Mansão Friends E já era pra mim estar arrumado Porque a gente vai sair 11 horas E são 11 horas e olha como eu tô Ainda gravando o vídeo de transição Então não tem que ser muito rápido Ah, agora eu entendi Gente, agora eu estou indo me arrumar Colocar o bom carro pra tomar banho Porque gente, tá muito quente Então tem que me molhar Ui, peraí, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Então, agora vamos voltar pra festa Gente, terminei de me arrumar Estamos atrasados Tivemos que pegar logo as nossas malas rapidão Porque vai ter um pós-festa Então, organizamos as nossas malas Porque depois da festa nós vamos pra uma outra casa Temos que sair agora, gente, de casa Tem que ser agora Porque isso não vai dar tempo Aí depois eu mostro pra vocês direito Os looks de cada um que está aqui Para o aniversário da Manu, gente Tô muito animada E temos que também Guardar esse cachorrinho, gente Eles não param um minuto Olha só Correndo por aqui Correndo ali Misericórdia Olha melhor Olha a cara da criaturinha Não quer descer Vem, Belinha Vem Gente, não quer descer Como é que é isso? Então, gente Nós vamos terminar de pegar as coisas aqui Porque a Manu esqueceu umas coisas aqui na casa A Lorena, de essa A gente já levou umas coisas que elas esqueceram Pra elas agora lá na festa Vou pegar também uns docinhos aqui Porque esses doces sobraram, gente Da sacolinha de lembrancinha, ó Vou pegar um desse Vou pegar uma chupa Vou pegar chiclete Gente A Manu não pode descobrir isso Aham Sei Ela vai brigar comigo Mas é isso Vou levar esses docinhos Gente, partiu festa da Manu Já estamos no caminho Eu vou falar pra vocês Estamos atrasados Muito Muito Os meninos Eles ficam enrolando pra se arrumar E nós estamos super atrasados Só um pouco O pastor tá igual Velozes e furiosos aqui, gente Pra gente chegar na hora certa Que não é a lista da Manu Gente, eu vou mostrar tudo pra vocês Assim como eu falei Vou mostrar todos os bastidores E tudo que tem aqui na festa Olha só como tá a festa A Manu, gente, tá linda Esse é o look da Manu Olha o penteado dela Tá linda, Manu Aqui é a pista de dança Olha só E ali, gente É a mesa Do bolo da Manu Olha só Olha isso Os doces Brigadeiro Tá tudo lindo Gente, aqui tem A piscina E tem mais piscina pra lá Tem pula-pula Tem até um toboágua Aqui é uma área Pra tirar foto Aqui são as mesas Dos convidados Eu tô esperando Gente, a hora da comida Mas nós fomos os primeiros A chegar na universidade da Manu Porque a gente é tipo os vips Né, Gabriel? Sim Tipo os vips E aí elas estão Terminando de se organizar lá A Lorena ainda Minha mãe sumiu Não sei onde tá minha mãe Mas tá tudo lindo Aí eu vou mostrar pra vocês Abertura de pista de dança Tudo Gente, olha só isso Eu vou mostrar tudo pra vocês Aqui da festa Gente, e é isso Já mostrei pra vocês Toda a decoração que tem na festa Olha quem tá chegando ali Olha quem tá chegando ali Lorena A gente terminou de se arrumar também Dá pra ver de longe o look dela E ela também tá bem bonita Gente, combinando com a decoração Tinha um bicho aqui Olha o bicho Não é, Jéssica Jéssica, olha o bicho Agora eu vou comer Meu cachorro quente, ó Ai, misericórdia Estamos aqui todo mundo reunido Pra quê? Pra fazer umas dancinhas Conheci a Valentina Gente, ela é muito fofa Ela é a mãe dela Muito simpática A Jéssica veio aqui Atrapalhar nossas dancinhas Né, Jéssica? Jéssica Ela deixou no vácuo Me ignorou Me ignorou Não, tchau Você não quer mais Você não quer mais Não, não Você não quer mais Você me ignorou muito Cara, quem foi? Me ignorou muito, Jéssica Quem foi? Ah, não, não Cala Fala 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 Gente, o que aconteceu? Nós saímos agora da festa da Vanu E foi muito horrível Poxa, a Lorena Dourada Ih, rapaz E aí foi muito corrido, gente Eu não consigo gravar mais muita coisa pra vocês Que isso? Que isso? Quem é? Oi, Lorena Agora vai embora Vai embora? E o que? Calma aí, gente Voltando, gente Eu achei que eu tinha perdido a minha bolsinha com o meu carregador tudo Mas não, tá aqui E agora nós vamos pro pós-festa E aí eu vou gravar tudo lá pra vocês Aqui na casa, pós-festa, né, Jéssica? Isso aí E vamos passar aqui o final de semana, gente Depois eu vou mostrar pra vocês tudo, ó Já tá todo mundo aqui Tá toda a galerinha aqui, olha só Todo mundo animado Ninguém quer dormir, não Malu, tá com saudade de mim já, né, que eu sei Aham, sabia que tava com saudade de mim Olha só Eu não, entendeu? Eu fui a primeira e lá não foi o seu Foi? Foi a primeirinha Não, eu fui também Todos me amam, gente Não, eu fui Aham, sei Eu fui também Eu fui primeiro Eu fui primeiro Lorena, que tá aparecendo no meu vídeo Não, 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 não Não, não, não Misericórdia Vocês estão achando que elas vão dormir hoje? Não vão dormir, gente, hoje Gente, que isso? É isso aí, né? Beijinho, flores Francisquinha Cadê a Valentina? Olha só Valentina, você já tava com saudade de mim, Valentina? Eu tô brincando Você já tava com saudade de mim? Muita Nossa Muita Ela tava na hora de chegar Viu, tava com saudade de mim Ela tava aqui chorando Ela tava aqui chorando Lave o banheiro, lave a louça, faça a comida Eu quero conhecer a casa Quando tem homem na casa que tem só mulheres Só faz as coisas aos dois Vai varrer a casa, vai varrer o chão, passa a pôr E agora, o que eu faço? Você também, Gabrielzinho Vai lavar a louça, vai lavar a louça Vai lavar a louça, vai lavar a louça Então vai Vai ser o conforto das meninas contra os meninos nessa casa Minhas capas São milhões de meninas Capas Que capas? É por isso que eu tenho amigos Para lavar a louça de casa, entendeu? Lavar o banheiro Que banheiro, o chão Que chão, o quê? Entendeu? Você já tá ouvindo o trabalho Exagerado Já fiquem espertas Limpar a piscina Já fiquem espertas Tchau, tô indo embora Tô indo embora Não vou mascar nessa casa, não Tô indo embora, gente Portão trancadinho, ó De amor, o horário vai ser uma hora da manhã Você limpa o meu quarto, tá bom? Pode limar meu quarto, Gabrielzinho? Aproveita e limpa o banheiro também Nosso quartinho, ó Aí, ó, como é nosso quarto Você limpa a minha parte, olha ela, tudo Com certeza Tudinho, tá bom? Limpa tudo dentro de dentro Vem, tira o pózinho Talvez Vem invadir a casa Por quê? Porque a gente não pode entrar ainda A gente quer entrar por aqui Quem topa invadir a casa? Eu Eu Vocês topam? Pode sim, Lorena Não pode Lorena, vamos quebrar as regras Quebrar as regras, gente Vamos Não, gente Entrei Entrei já também, ó Invadimos a casa Invadimos, Valentina Invadimos 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 Nossa, nossa invasão foi bem profissional, né? Foi Meu Deus Até porque Ninguém entrou Ninguém entrou A gente só passou ali do portãozinho Meu Deus do céu Parece que é quebrar uma regra Alguns momentos depois Pela casa que nós vamos passar o final de semana Gente, aqui é a frente da casa Tem um corredor ali com uma luz estranha, né? Uma luzinha Misericórdia Mas vamos conhecer a casa, gente Porque eu tô muito animada pra gostar Tudo pra vocês Aqui já começa com uma vibe bem natureza Olha o tanto de planta que a Malu vai regar Aham Sim Isso mesmo Você vai regar? Sim Aqui tem um sofazinho pra guardar O iFood E entrando aqui, gente Nós já nos deparamos com a sala Na verdade é sala ali Sala aqui Uma big sala Tem umas malinha aqui que é da Manu e da Lorena Isso mesmo Nós vamos apresentar pra vocês aqui Essa parte da sala Aqui temos uma mesa de escritório Né, Malu? Que inclusive eu e a Malu Estávamos brincando de onde nós vamos morar Nós vamos viajar para E Rússia Entendeu? Aqui tem dois sofás Olha, tem vários livros pra ler Mas a gente vai ler? Não Ler pra melhorar a sua vista Ih, você está precisando melhorar a vista, tá? Gente, olha os quadros Deixa eu ver O meu Deus é muito pesado Dá pra malhar Aquele quadro está meio torto, né? Ah, não Eu não consigo Eu não consigo ver quadro assim, gente Juro Ele já é assim? Ah, não Não dá, não, gente Quadro torto Não dá Não consigo Mas essa é uma parte da sala Vamos pra próxima sala Vamos pra outra parte aqui Outra sala, gente Essa aí é a segunda sala Que tem também Olha uns puffezinhos Sofazinho ali Sofazinho Cadê a TV que eu não vi ainda? Você viu a TV? Aqui não tem Como a gente vai assistir filme? Nossa, que triste É só se for cada um no seu quarto Só se for cada um no seu quarto Olha, aqui tem umas janelas Que não tem vidro E aqui é uma escada Olha o tamanho desse quadro Ah, vamos pra parte de baixo Que também é bem legal Gente, aqui Tem alguns Um quarto, na verdade Que vamos mostrar pra vocês É tipo um subsolo Mas é bem legal Não é um subsolo É sim É tipo um subsolo Olha só Esse banheiro Que legal Só tá fazendo flash Bem cheio de pedra Vamos agora conhecer o quarto Que é aqui Mais um banheiro Esse aqui, ó É bem grande Cadê a luz? Não temos luz Meu Deus Gente Gente Aqui nós não estamos Contornando o banheiro Mas tem esse quarto aqui Que já tem dono Que eu não sei de quem é Oxi Não quer ligar nada Vamos ver, Alô Aqui tá tudo escuro Oi Aqui é o seu quarto? Não Não? Ah, não Ela também tava invadindo o quarto Junto com a gente Oiê Tudo bem? Estão nos invadindo Aqui é o outro quarto O quarto Aí aqui tem outro quarto Outro quarto Levou Vamos subir de novo Ah, é junto com o meu? Não, a gente tem banheira Gente, vamos continuar o turno pela casa Agora vamos pra algumas partes dos quartos Que é onde tem o meu quarto Aqui eu já mostrei pra vocês Aqui tem o que, gente? Cozinha Não tinha visto a cozinha ainda Olha só que legal Tipo, tem duas portas Tem uma do lado da outra Legal Bem legal Dá pra fazer uns vídeos de trend Olha, tem uma gatinha aqui Tá, vamos conhecer a cozinha Aqui tem uns Um balcão Com umas fotos do rapaz aqui Tem o fogão E aqui é a minha parte, gente É aonde que eu vou fazer rotina na madrugada Vou atacar a geladeira aqui Não tem nem o que fazer na geladeira que ia Olha aqui Que tristeza A geladeira só tava servindo pra não se refrescar Olha aqui Aham Sei Deixa aqui Olha aqui Olha aqui Ih, resto de alho Tchau Ih, que triste Deixa o meu celular lá mesmo Voltamos pra buscar o meu celular Ele tá já gelado, por sinal, tá gente O celular, mano, é seu filho Obrigado Continuando o turno pela cozinha Aqui tem Gente, como eu não disse isso? O que é isso aí? Micro-ondas Ai, gente, micro-ondas São micro-ondas Aqui tem um negócio que ensina como cozinhar Porque ela não sabe cozinhar Não sabe cozinhar Eu sei cozinhar Eu sei cozinhar Sabe cozinhar o quê? Miojo E aí, venci 2 a 0 pra mim Ó, aqui tem várias outras coisas e armários que devem ficar vazios Gente, aqui é um lugar que a gente não tinha visto ainda Tá trancado Deve ter algum segredo misterioso Mãe, vem cá, vem cá, mãe Vem cá Aqui deve ter algum segredo misterioso Porque a porta tá trancada Ou tem algum bicho preso O que é isso, meu filho? Calma Tá aí prendido Você não sabe Malu, deixa essa porta aí trancada mesmo aí Vamos agora até descer pra cá Tchau, mãe Você não vai vir pro meu tour, não? Não Preguiça Vamos pro tour Nada? Nada Nada Nossa, que eu vou, parece uma prisão Gente, olha todo mundo lá já na piscininha Menos a gente Por que que tu entrava logo indo, criatura? Eu tô indo já Gente, ela tá me apressando pra fazer logo o meu tour Já tô terminando Vou mostrar pra vocês a casa Ah, mas já tô terminando Aham Sim Vamos pra próxima parte Que é aqui, gente Isso aqui é Ah, que é Uma salinha Que tem vários quartos Que eu não vou invadir os quartos Porque já tem donos os quartos Proibida a entrada Proibida a entrada? Mas nós queremos saber o que tem Gente, continuando O tour Aqui Tem Um quarto Gente, é muita escada Aqui Ó Eita Malu, eu confundi Esse quarto não é meu, não Não, esse quarto é da Fernanda Olha A gente invadiu o quarto das irmãs Pina Irmãs Pina Da Fernanda Da Fernanda Da Rafaela Ah, bom Errou Gente, uma TV aqui Na banheira Que chique E fica assistindo um filme Tá, agora eu tenho que descobrir onde é meu quarto Porque eu nem sei O que é isso? Uma porta secreta Mentira Mas tem como abrir E sei lá, você tem mais Mais força Calma aí Gente, calma aí Isso aqui é uma porta secreta Deixa eu botar Dois mil anos depois Dois mil anos Dois mil anos Dois mil anos Como é isso? É que é uma bomba É a bomba da piscina Gente Nossa, eu gastei toda a minha força É isso Tristeza Fecha isso Ai, eu vi um bicho Eu vi um bicho Deixa eu mexer, irmã Deixa eu mexer Vai, deixa eu segurar com a minha Não, tu tem que fechar isso aqui, Estevão Eu tô tentando O que é que você me tá fazendo no meu quarto? Oi, tchau Nada não Ai, não é nada E o que? Ai, não é nada Gente, do céu Tinha uma porta secreta aqui A gente foi ali A gente conseguiu Só que olha o que aconteceu Tinha uma bomba lá De piscina A gente achou que era tipo Uma coisa extraordinária, né? Sim Gente, eu não sei onde era meu quarto Ele descobriu que era meu quarto Era essa suíte E tá com a tiara Sim Aqui é meu quarto Fique à vontade Olha o meu quarto Não Não, olha o meu sofá Olha, tem fogãozinho Olha, ela já chega pisando Na da um pá do meu sofá, gente Que isso? Olha como ele tem preguiça de cozinhar Fogão elétrico Sim Elétrico, tá? Aqui é o nosso quarto, né, Gabriel? Sim Olha, olha 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 só, gente É um chique Olha como ele tem banheiro Ele nem vai usar ele Que ele é Porquê? Porquê? Ah Ih Meu Você tá me chamando de quem não toma banho Só nos sábados? Não Cascão Agora eu vou no quarto da Maluzinha Aqui, gente O curso dele disse que vai bagunçar Entendeu? Vou Olha aqui Ali é onde tem aquela luz estranha Parece daquela série lá Que foi? O que é isso? Eu não sei Eu acho melhor deixar quieto Porque senão a gente vai se arrepender, né? Olha que tem algum lixo lá Mas voltando Mas voltando, gente Aqui é uma parte da casa também Aqui é a área de lazer, entendeu? A área gourmet Olha só essa mesa Cabe muitas crianças Ali tem outra cozinhazinha Aqui tem mais cadeiras pra conversar Porque a gente gosta muito de conversar Aleluia Olha aqui Encontramos Jéssica Souza Vou já A Valentina Você não vai não? Vou Vou entrar já Eu que gostava de fazer o tempo todo Oi? Eu que gostava de gravar o tempo todo Eu tava gravando aqui esse vídeo Pros meus seguidores, sabe? De tour pela casa Você vai poder mais entrar Nossa, eu vou entrar sim Vai sim, gente A gente tá gravando Você tá fazendo o trabalho dele Sim Aqui, gente Olha Tem doces Doces Você quer algum doce? Não Eu já comi tantos doces Vou pegar já já esses doces, gente Tá, voltando aqui pro nosso tour Aqui tem outra cozinha Aqui tem pessoas sem fazer nada Tia Fernanda Ela tá comendo Loreminha Oi, Lorena E o restante do povo Vamos pros outros quatro Gente, e o melhor é que aqui também tem uma sauna, tá? Uma sauna Pra que a sauna? Você não podia ter um calor Nem precisa que a gente já tá vivendo dentro de uma sauna Pois é Esse quarto eu não sei não Voltando É a sua? É das umas pelas Depois eu vou invadir o quarto delas E aí, subindo aqui as escadas Vamos nos deparar com mais algum quarto Aqui, ó Temos vários quartos em cima Esse aqui é o de quem? Jessi e Cona Invadimos o quarto da Jessi e Cona Ainda bem que tá bem organizado Esse é o da Jessi e Cona Ó, aqui tem umas Aí ele é o da Valentina Pontes Do outro lado E esse aqui é o da Malu Vamos ver Ih, já tá começando a ficar bagunçado seu quarto, hein? Bem desorganizadinha você Não, obrigado Tá? E aqui tem o banheiro dela E é esse, gente É porque ela quer entrar na piscina, gente É essa hora Ah, arrasou Ó aqui, gente Tem uma árvorezona aqui E o povo lá embaixo já na piscina E tem uma piscinona, área verde E esse foi o YouTube pela casa E o melhor Tá o final de semana todo aqui E a parte ruim é que vai Só tem eu e o Gabriel de meninos E as meninas querem nos colocar pra trabalhar Entendeu? Lavar a louça E elas falam Gente, não vai nem comer Que isso, gente? Um absurdo isso Mas é isso Vou voltar pra vocês Ele deve trabalhar, gente Eu acho que sim Não, direitos iguais pra todos Né? Ah, maluco vai lavar a louça E é isso, gente Fala pra eles deixar o like Se eu for lavar a louça Você tem que passar a bacana no chão Tá bom Fala pra eles deixarem o like, por favor Deixa o like Escreve aqui no canal E um beijo Beijo, gente Agora eu tenho, gente Me trocar por aqui Pra poder entrar na piscina Porque tá todo mundo Que vai entrar na piscina agora Então vou também entrar na piscina Junto com toda a galera, né? Só que eu vou ter que ir lá no meu quarto Gente, sozinho Essa casa Eu já falei pra vocês Que é um labirinto E deu É muito grande E o relacionamento agora Misericórdia Mas vamos lá Que eu tenho que me trocar Pra poder entrar na piscina Não vou entrar assim na piscina, né? E depois eu mostro pra vocês O restante do que tem na casa Na verdade, já mostrei quase tudo Só faltam algumas partes Que depois eu mostro pra vocês Tudo E faço também um tour direitinho Pelo meu quarto Que eu não mostrei pra vocês, gente Muito assim o quarto Tem também, ó Essa outra parte aqui do quarto Que é o quarto da minha mãe Fechar aqui a porta E É isso, gente E aqui também tem uma varanda Uma varanda que dá pra ver lá embaixo, ó Vou mostrar pra vocês Uma varanda que dá pra ver lá embaixo Cadê? Olha a piscina Lá é a piscina E agora eu vou me trocar